A paz do Senhor armados, que Deus abençoe a todos. Queridos, eu venho através deste vídeo dar uma notícia a todos os membros da missão evangélica Betel, principalmente aqueles os quais estão sendo pastoreados por mim, ali na rua Atenas, número 158, no bairro Amazonas de Contagem, local que nós reunimos todos os domingos. Muito bem, domingo agora, dia 22, domingo dia 22, nós estaremos de portas abertas, o templo vai estar de portas abertas normalmente e eu estarei ali em nome do Senhor Jesus Cristo, eu estarei ali no altar para orar por você, para te ungir, para pedir a bênção de Deus pela sua vida, para mandar o mal embora em nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez alguém esteja perguntando, apóstolo, não é uma irresponsabilidade deixar que as pessoas vá até o templo? Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Olha, todos os lugares podem fechar, todos, todos os locais podem fechar. O último lugar, ou aquele que nunca pode estar de portas fechadas, é o local de reunião onde o pastor está, onde ele tem que estar. Portanto, estarei ali naquele altar, separado para buscar o Senhor, separado para ministrar as bênçãos de Deus, eu estarei ali em nome do Senhor Jesus Cristo. E aconselho todos os nossos pastores e bispos, deixar as portas abertas para aquele que quiser entrar e louvar, glorificar a Deus, que o faça com toda tranquilidade. Sabemos que é o momento de nós externarmos a nossa fé, a nossa confiança no nosso Deus. Lógico, saindo dali, eu quero que você fique quietinho em um lugar, que você possa ir para a sua casa. Indo para casa, procure tomar todos os cuidados necessários. E indo também para o local de reunião, que nós chamamos de igreja, o local de reunião, tome todos os cuidados, todos os cuidados necessários. Esses em que as autoridades estão nos instruindo. Que Deus em Cristo te abençoe, graça e paz. O nosso endereço é Rua Atenas, número 158, bairro Amazonas, Contagem, Minas Gerais. Que Deus em Cristo te abençoe, um forte abraço, um beijo no seu coração. Deus abençoe.